Minha Legião precisa que eu seja mais forte. Oh, você precisa de alguma coisa? Você me trouxe chá? Mas não estou com sede no momento. Mas eu beberei de qualquer maneira. Não desperdiçaria uma xícara de chá. Ele está um pouco frio e um pouco amargo também. Eu nunca iria servi-lo, mas eu percebo o quanto se esforçou fazendo ele. Não importando as suas habilidades, ainda tem um pouco de devoção e uma pitada de afeição nele. Em seus pensamentos de fazer isso para mim. Na próxima vez, eu farei chá para você. E ele vai ter um gosto melhor do que qualquer coisa que já imaginou. E ele vai ter um gosto melhor do que qualquer coisa que já imaginou.